MC Guimê surpreendeu seus seguidores ao revelar seu novo a fé neste sábado 30. Após confirmar que está vivendo um novo amor e aproveitando a melhor fase do romance, o fã Carol compartilhou com quem está se envolvendo. Porém, o famoso deixou claro que ainda não se trata de um relacionamento oficial. Em seu Instagram, Guimê surgiu ao lado da empresária Fernanda Straussheim, dando indícios de um novo romance no ar. O artista já havia comentado sobre sua vida amorosa recentemente durante participação no Pagast Inteligência Ligã, assim, negando um namoro oficial com Fernanda, mas destacando que estão se conhecendo e vivendo uma fase agradável.